Estamos então na quinquagésima terceira aula de programação em linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillet e partiremos para o próximo exercício da lista condicional da matéria de algoritmo e programação. O próximo exercício, não se engane, é o 15. E ele propõe o seguinte. Elabore um programa em linguagem C que, dada a idade de um nadador, classifique em uma das seguintes categorias. Infantil, de 5 a 10 anos. Juvenil, de 11 a 17. Adulto, maiores de 18 anos. Vamos lá então. Int, porque idade não tem valores quebrados. Podemos criar uma variável chamada idade. Ponto e vírgula. printf Para pedir a idade ao usuário. Informe a idade do nadador. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula para finalizar. Printf, scanf O scanf vai ler em int, então percentual i, fecha aspas duplas, vírgula e comercial, o nome da variável idade. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Chegou a hora de começarmos a nossa operação de condição, então. que vai ser a seguinte. If se idade for maior ou igual a 5 Não se engane. Maior ou igual a 5 Deixa entre um parênteses, porque vamos ter que ter duas operações. E Abre mais um parênteses, idade for menor ou igual a 10 Fecha os dois parênteses, ponto e vírgula. teremos o primeiro bloco, que terá um printf, seguido da mensagem. Na seguinte mensagem. Sua A CATEGORIA Para a idade percentual i é Infantil Infantial, não. Infantil, né. É infantil, isso aí. Fecha aspas duplas, vírgula, o nome da variável que é idade. Correto? Fecha então o parênteses, ponto e vírgula para finalizar o printf Fecha o bloco e teremos que criar então o else Ok? O próximo é a próxima condição que vai ser um else if, na verdade. ctrl c para economizar tempo ctrl c, ctrl v então em vez de ser apenas um if, vai ser um agora else if e se a idade for maior ou igual a onze e for menor ou igual a dezessete então a categoria para a idade tal é a juvenil Ok? Então temos que ter mais um if else if vou explicar porque então esse else if aí não vai contar com duas operações ok? é vamos então vamos retirar mais um parênteses aqui se idade for maior ou é ou igual a dezoito ok? então se ela for menor ou igual a dezessete se a pessoa tiver dezessete anos então ele participa ainda da juvenil se tiver se for maior de dezoito anos ou tiver dezoito anos então a categoria para a idade tal é adulta Ok? e um else final aqui embora o nosso é programa não peça esse else final vai ser para caso a categoria seja a categoria não a idade seja inferior a 5 anos então nessa nessas circunstâncias vamos deixar a seguinte mensagem é a idade é inválida a idade tal é inválida ok? a idade tal é inválida vamos conferir então se está tudo certo antes de executar o teste aí para o nosso programa vamos lá idade maior ou igual a 5 e idade menor ou igual a 10 adulta então infantil a próxima seria 11 anos então 11 anos se for maior que 11 anos ou tiver 11 anos e tiver se for menor a idade for menor que 17 ou igual a 17 juvenil se for maior que 18 ou igual a 18 adulta correto e caso não seja nenhuma das é é dos blocos acima das condições anteriores ele joga para o else final ali que vai dizer que a idade é inválida ok? isso para caso é usuário digite um carácter inválido ou uma idade inferior a 5 anos porque crianças de 0 a a 4 anos ali seja menor que 5 anos né não não pode então estar é nenhuma aí das seguintes categorias embora nosso programa não peça isso caso isso seja uma questão de prova não faça esse não apresente essa mensagem ok? pois o professor pode ser muito preciso a questão pode ser muito precisa e se você fizer essa mensagem aqui pode descontar alguns pontos seu faça apenas um else com um bloco sem nada dentro dele ok? f11 então para compilar e executar vamos ver qual que foi o meu erro aqui else if calma aí deixa eu descobrir o que que eu errei aqui else if se não se se não se idade se não se me dá só um segundinho galera vou pausar só para ver o que que é e já volto então só pela falta de atenção aqui eu descobri o que que é aqui não existe ponto e vírgula depois das condições viu? vamos lá apagar todos esses pontos e vírgula só existe após o comando printf scanf enfim dentro depois a condição não existe então f11 para compilar e executar aqui sim tem um ponto e vírgula vamos lá agora sim informe a idade do nadador vamos então dizer que ele tenha seja menor que 5 anos né? já vai dar negativo para todos os blocos anteriores e cair no último 4 anos então a idade a idade 4 é inválida ok? depois de ter apresentado uma idade inválida pulando todos os todos os blocos aí todas as coisas as três primeiras condições vamos digitar então que o nadadorzinho tem 5 anos então a categoria para a idade 5 é infantil deu verdadeiro no primeiro bloco pois a condição idade 5 é igual a 5 e 5 é menor que 18 que 10 desculpa ok? vamos fazer então com 10 anos 10 anos então vai cair na primeira no primeiro bloco também ok? é infantil fechamos então e vamos testar agora com 11 anos 11 anos aí a categoria já é juvenil ok? o que aconteceu? ele até tem mais que 5 anos porém ele não tem menos que 10 então pula pro próximo aqui dá verdadeiro porque 11 é igual a 11 e menor que 17 certo? então fechamos vamos fechar o programa testar mais uma vez agora com um nadador de 21 anos então ele já disse que a categoria para essa idade de 21 anos é adulta adulta então dá esse resultado pois dá falso aqui porque idade é maior do que 10 idade é maior do que 17 então não é menor ó e nesses dois blocos aqui nessas duas operações tanto na condição de cima quanto na de baixo a segunda operação dá falso aí então ele passa para a próxima e a idade é maior que 18 ok? se nós digitássemos então valor 18 ele também aceitaria nesse bloco e caso não seja nenhuma delas como a gente já fez o teste aí com um nadador com uma pessoa de 4 anos um nadadorzinho de 4 anos ele mandou para o terceiro bloco aí então nosso programa está funcionando direitinho agradeço a atenção de todos partimos para a próxima videoaula clica aí no link vermelho para partir para a próxima que ele está no youtube e até mais